Bom dia, você tá rosa, não é Petinho? Não pode ser assim não. Você é muito violenta. Bom dia pra você também, Petinho. Bom dia. Você tá mostrando os dentinhos? Você acordou bem? Acordou bem? Fala pra lá e vim, então. Se você está contente de um sorriso, se você está contente de um sorriso, se você está contente e quer contar a toda a gente, se você está feliz de um sorriso, se você está feliz de um sorrisinho, se você é amarelinho, eu não sei de um sorrisinho não, papai. Só sei da murtida mesmo. Bom dia, papai. Estou muito felizinho, que eu dormi bem, estou aqui na casa da vovó, se você vai trabalhar, vai me deixar sozinho. E aí eu vou ficar aqui na casa da vovó, até quando você voltar ao trabalho. Tchau, tá menino? Vai trabalhar, tá? Só volta a medir, depois vai trabalhar de novo na escola. Tá? Bom dia. Tchau, menino.